Olá, gente eclética! Sejam todos bem-vindos ao canal da Doutora Lia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Desde já agradecemos. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Olá, gente eclética! Que gostoso! Uma carninha de panela, não é verdade? Bem suculenta. Aqui vocês vão aprender os segredinhos. Primeiro, eu gostaria de dizer sobre a cebola, que é o ingrediente que nós vamos utilizar no lugar da água. Então, vocês vão escolher três cebolas grandes. Se vocês não encontrarem grandes, quatro médias. E eu gostaria de contar o segredinho para vocês não chorarem cortando cebola e também não ficarem com cheiros nas mãos. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que pegar uma buchinha com sabão e lavar a cebola por fora com a casca. Enxágua bem. Aí, você vai cortar a parte de cima, a tampinha e a parte de baixo e vai tirar a casca. Como? Embaixo da água corrente. Então, você vai deixar a água escorrer na cebola e você vai tirando as cascas com a faca. Mas lembrem-se que vocês não vão cortar a cebola, nem machucá-la. Vocês vão deixar ela peladinha, como essas da foto, sem cortar até esse momento. Vão lavar bem ela, deixa assim uns três minutos cada uma ou todas elas na água, tá? E depois disso, vocês vão cortar. Para a nossa receita, a espessura da cebola tem que ter mais ou menos de meio a um centímetro. Vocês não vão cortar fininhas, não. E vocês vão reservar. Veja bem, na hora do corte dessa cebola, você usa um óculos. Porque a cebola, ela solta um gás e irrita os olhos. Esse procedimento que vocês fizeram passando na água, vai diminuir 70% dessa acidez e desse gás. E vocês devem, então, usar... Vocês podem usar o óculos, se vocês não usam óculos de grau, em pressa da mamãe, do papai, do filhinho, da filhinha. Ou usem óculos escuros. Pode ter certeza que vocês não vão chorar. Olha só a quantia de cebola. Esse prato, ele é fundo e eu ainda fiz uma árvore de cebolas. Vai dar uma boa quantia. Aí, o que você faz? Você debulha elas. Ou seja, você deixa elas em rodelas. Certo? E para o cheiro nas mãos? Como tirar o cheiro das mãos? Vocês vão colocar embaixo da água e esfregar com os próprios dedos. Não usem sabão nessa hora. Nada. Então, você fica ali uns três minutos embaixo da água, esfregando as mãos com os dedos. Os dedos nos dedos. E assim vai. Depois, se você quiser pegar um pouco de sapólio, você pode esfregar nos dedos. Ou sabão ou sabonete. Acabou o cheirinho. Para a nossa receita, vocês também vão usar um tomate maduro. Cortado, né? Lavadinho, tudo bonitinho. Depois, cortado em cubinhos. Com as sementes e a pele. Com o fogo desligado, vocês vão colocar um fio de azeite de oliva extra virgem. E vamos começar a condicionar as rodelas de cebola. Então, veja bem. Você forra, deixa bem certinho aí a cebola. Ela vai ficar uma camada bem alta. E ela vai murchar. Não tenha medo que vá queimar. Vai dar tudo certo. Pessoal, então aqui está a carne que nós estamos usando. Eu fechei, por quê? Porque eu lavei a carne. Às vezes a gente compra no açougue, a peça pode ter caído no chão. Tanta coisa pode ter acontecido, não é verdade? Eu acho que tem que lavar sim. Então, eu lavo toda vez a carne, tá? Em água corrente. Lavo bem lavadinha. Deixo no escorredor de arroz. Coloco um prato fundo embaixo. Olha lá. Você vê aqui? Soltou o caldo. Deixo lá uns 10, 15 minutos com o prato tampando, como vocês viram, tá? Para ficar bem limpinho. E agora nós vamos colocar a carne na panela. Olha, vejam bem. Lá embaixo coloquei o azeite extra virgem de oliva. Depois as cebolas. Ficou bem alto. Fui dispondo as cebolas. E agora por cima colocamos a carne sem encostar na panela. Tá? A carne está somente em cima da cebola. Estou usando aqui um assém. É uma carne muito saborosa. Pedi para cortar em cubos. Já veio certinho. E também ela está muito em conta. Você vai ver que vai ficar muito bom. Aqui nós temos o tomate. É um tomate maduro, picado. Não foram tiradas as sementes, nem pele, nem nada. Tá bom? Nós vamos começar a temperar essa carne então. Tá? Então nós vamos dispor aqui. Tá? O tomate. Sabe? É uma receita que vocês vão dizer, mas como? Sem água? Sim. Sem água. Justamente a cebola, ela vai fazer o papel da água. E ela vai incorporar bem, tá? E o tomate também vai ajudar. Então eu já comecei a colocar o sal. Estou usando duas colheres. Já coloquei uma. Estou colocando duas colheres de café de sal rosa, tá? Nada mais do que isso. Aqui tem mais ou menos 1,2 kg de assém. Tá? Se vocês acharem que vai faltar, vocês podem acertar o sal no final. Se colocar muita coisa antes, o que vai acontecer? Não tem como tirar o sal depois. Fica insuportável, né? Estou colocando aqui uma colher de café de açafrão da terra. Ou falso açafrão. É um desses dois nomes. Faz muito bem para a saúde e dá um sabor incrível no alimento. Agora nós vamos colocar um pouquinho de... O molhinho de alho, tá? Só um pouquinho que eu gosto. É só um pouquinho mesmo. Se você quiser colocar molho de pimenta, você pode colocar. Se você quiser colocar pimenta do reino, ou o tipo de pimenta que você quiser. Pimenta branca. E eu, na verdade, não gosto da pimenta do reino porque ela é muito forte, ela é muito prejudicial à saúde, ela prejudica muito os rins. Então, eu não tenho o costume de usar em casa. E aqui está um tanto de salsa, de salsinha, né? Que é aquela que nós fizemos lá no congelador. Se você não viu o vídeo sobre a salsinha, como a gente prepara e deixa sempre prontinha, você vai lá no vídeo da salsinha e dá uma olhada. E por último, vamos dar uma regadinha de novo com o azeite de oliva. E só! Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tampar a panela, deixar que ixe a panela, quando ela começar a fazer o barulhinho, aquele ti, 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 ti. O que vocês vão fazer? Vocês vão diminuir o fogo e deixar 30 minutos. Fiquem tranquilos, sua carne não vai queimar. Tá bom? E com a falta da água, que quem vai suprir vai ser a cebola e o tomate, a carne vai ficar muito mais gostosa, com muito mais sabor. Vamos lá, então? Você deu uma olhada nos minutos, de acordo com a chama do seu fogão. Basta uma primeira vez você fazer para depois você seguir o mesmo procedimento. Ficou pronta a nossa carne. Hum, isso aqui está uma delícia! Coloquei um pouco de salsinha em cima. Então vocês vejam, ela está derretendo. Já experimentei, tá? simplesmente derretendo essa carne com arrozinho, né? Ou mesmo, se você quiser fazer o molho de macarrão e colocar, tá? Ficou assim a cebola. Muito gostosa mesmo. Se você quiser ela mais vermelha, você pode colocar também, no caso, o molho de tomate, tá? Se você quiser. Esses que você compra no mercado, eu, por exemplo, às vezes uso para certos tipos de carne, o zero, porque ele não tem carboidrato. E se vocês quiserem colocar outros temperos também, desde que vocês não exagerem, porque existem certos temperos, que eles acabam desidratando. Aí o que vai acontecer? Claro que sua carne vai queimar. Então, eu espero que vocês façam, tá? Que toda a família goste muito. Você pode colocar também, se você quiser comer, num pão sírio, da maneira que você quiser, tá? Você pode congelar também. E é isso aí. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like antes de sair do vídeo. Também, quem não for inscrito, inscreva-se. Nós estamos precisando de inscritos, inclusive, nós vamos fazer o sorteio do tablet, rumo a dois mil inscritos. Então, vocês compartilhem bastante, para que esse dia chegue logo. Ok? Não esqueça também de ativar o sininho das notificações. E eu agradeço. Muito obrigada. Beijão! Então, gente eclética, se gostaram das novidades, deem um like. Também deixe nos comentários, sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E até a próxima! Até a próxima!